Música Vamos comer o Big Mike Mano, 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 cê é o Mike, tio Agora na rima eu quebro o teu pescoço Já tô com o Mike na mão Hoje esse outro eu coloco no bolso Sabe por quê? Chego pesado a rima em brasa Só que cê não vale nada É só papelzinho que eu amasso e depois jogo em casa Por quê? Eu jogo no lixo porque eu tenho educação E eu sou aquele tipo de MC que luta contra a poluição Porque a poluição ainda é algo que permanece acontecendo Mundo se acabando, animais se extinguindo E o ser humano burro finge que não tá vendo Eu já passei de ver isso aí Por isso eu luto pela mudança Por isso eu tento prevenir E eu penso no futuro das crianças Chorei, cara, chorei Mata ele Mata! 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 O cara pega o microfone e finge ser homosexual Cê acha bonito, acha isso do gueto Mano, isso daí é mais feio Do que o Justin Bieber fazer um videoclipe pintando de preto Na moral, eu vou fazendo freestyle Sabe, a verdade é nua e crua A verdade é nua e crua Irmãozinho, nunca abrace uma luta que não é sua É minha também Porque eu tô no rap e lutamos por ele também Cê sabe que agora eu vou mandando E o papo é muito louco, eu chego e vou além Eu vou mandando aqui sem agonia Por isso, mano, eu não me identifico Cê fala o que eu sou, mas sei o que o Justin Bieber pintado de preto Mas não você envolvendo a maresia pra ganhar grito Eu nunca envolvi a maresia Na moral, mano, agora celebre Nunca envolvi a maresia, sei quem tá envolvendo Eu encontrei o crack da Deep Web E eu não sou boca de pelo Eu não sou boca de pelo Se eu colo no palhão, eu sou boca de grelo Sabe por que eu não sou o Krauk? Eu vou mandando a minha rima Porque pelo contrário Eu tenho conteúdo e tenho disciplina Cê entendeu, meu mano? Eu vou te explicar Agora nesse verso, me acompanhe O Krauk ataca falando mal Eu ataco defendendo Porque eu tenho mina E mãe tenho mãe O bagulho que todo mundo tem E isso cê não demonstra Sabe por que cê não é o Krauk? Ele tá HP 20 Cê dá rolê É de capivara monstra Vai soar agora, não decora Falou que o seu cor era um buraco De sinuca Então leva um, taque duas bolas Mano, sabe que na rima agora Eu não deixo pra depois? Eu ando de capivara Vim do meio do mato Me crio na aldeia Taquei fogo na aldeia Parte 2 Cê entendeu essa parada, tio? Que agora eu vou mandando Aqui eu fico mudo Só se for pra responder ignorância Eu vim do mato Tô acostumado a plantar conteúdo Tá com fogo na aldeia Olha que bonito, que bacana Mano, cê falou que tá com fogo na aldeia Nem se nascer três vezes Você vira o nego drama Na moral, meu mano, sabe cê retalha Sabe por que você retalha Você não taca fogo na aldeia Cê só é fogo de palha Mano, é por isso que meu verso é louco E agora não contagia Eu taquei fogo de felicidade É só um ponto de vista O fogo que eu me refiro é o de alegria Só que eu sou tipo Naruto E você tá na encolha Sabe por que a tua cara vai criar bolha Eu falei da aldeia Eu vou ser campeão nessa improvisação Então, aldeia da folha Palmas pra esse round, família Palmas pra esse round, aí Vamos lá, vamos lá Silêncio aí, família Barulho parece, imagina Mike Mike Wenderman Vamos lá Vamos lá Mãos pra Mike Mãos pra Wenderman Mike finalista, certo Família Barulho Pro Wenderman aí, mano Desanimadão pra caralho Quem me acompanha das antigas conhece Mas vim aqui hoje receber sinergia, mano Poder fazer batalha de alto nível Com o cara que eu assisto E vejo como referência Além de irmão Pra mim é muito valioso, mano Mike, Apolo A Mona que batalhou na primeira fase Eu peço desculpa encarecidamente Se eu ofendi alguém, tá ligado? Muitas vezes é que é improviso A gente se perde no que fala Mas eu quero agradecer todo mundo aqui E não pedir barulho pra mim, não Pra todo mundo que tá aqui, certo? Pra tudo Chave de Juju Na Mercedes Bens Eles me fecham Mas o que...